De manhã começa o dia Nascem as flores no jardim Nasce a rosa na roseira E nós nascemos assim com alegria sem fim Gostamos da brincadeira E nós nascemos assim com alegria sem fim Gostamos da brincadeira Somos marocos com muita pinta Das lindas terras do que na fiel A Iguarda e a Jacinta E o maroto do Samuel Somos marocos com muita pinta Das lindas terras do que na fiel A Iguarda e a Jacinta E o maroto do Samuel Marotos da concertina Filacoba e a Bregão Um rapaz, duas meninas E a luz que nos ilumina Que é manter a tradição Nós gostamos de cantar Mesmo sendo tão novinhos Para quem está a escutar A todos queremos dar Mil abraços e beijinhos Para quem está a escutar A todos queremos dar Mil abraços e beijinhos Somos marocos com muita pinta Das lindas terras do que na fiel A Iguarda e a Jacinta E o maroto do Samuel Somos marocos com muita pinta Das lindas terras do que na fiel A Iguarda e a Jacinta E o maroto do Samuel Somos marocos com muita pinta Das lindas terras do que na fiel A Iguarda e a Jacinta E o maroto do Samuel Somos marocos com muita pinta Das lindas terras do que na fiel A Iguarda e a Jacinta E o maroto do Samuel A Iguarda e a Jacinta A Iguarda e a Jacinta